Quando vai ser a próxima vez, né? Aí a gente dá um jeito de colocar. E aí deu certo. E ficou muito linda. E quem souber, canta junto. 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 Aceitar teu plano. E não se acerrar. Perder pra mim. Aceitar teu plano. Receba, Senhor, minhas lágrimas. Acolhas em tua presença. Sei que não te abriamo se não for pra dar. Amor melhor. Amor melhor. E segre, Senhor, minhas lágrimas. Amado então em minha honra Sei que providência horas e serei feliz Receba, Senhor, minhas claras e paz Apenas em Tua presença Sei que não tira bem algo se não for pra dar Amado então em minha honra Eu te amo amor